Música Me chamo Oscar, eu sou jovem, sou também criança como vocês. O que nós queremos aqui é mostrar a vocês o poder daquilo que vocês estão a estudar na escola. Quando vocês aprendem que 1 mais 1 é igual a 2, é importante perceberem que 1 mais 1 é que cria esse microfone, 1 mais 1 é que cria esta máquina, 1 mais 1 é que cria todas essas invenções. Porque o que nós queremos é que vocês toquem essas tecnologias e aprendam. Estudam porque é muito importante. Hoje estou aqui e a maior parte do que eu sou, ainda não concretizei os meus sonhos, é graças a esse senhor e graças a essa escola. Então agradeço pela atenção. É uma escola que tem se destacado em Luanda, Angola, mas também no mundo, pelo seu gosto e inclinação pela ciência. Porque os nossos alunos têm estado a representar os seus projetos em África, mas concretamente no Uganda, Quênia, mas também nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Romênia, portanto, vários países pelo mundo afora. O nosso robô consiste em pegar objetos, pequenos objetos, porque o robô também é um protótipo. O robô é algo pequeno. Com esse robô em tamanho real, podíamos ajudar a Angola na reciclagem. Se perceberam, os cubos que o robô está a apanhar são de cores diferentes, para ajudar também no processo de reciclagem. Bem que eu pude entender, o primeiro robô era controlado por uma aplicação dentro de um telemóvel e o segundo conseguia andar na linha através do computador. Eu faço parte da Global Shapers, é uma comunidade do World Economic Forum. Nós estamos aqui para premiar os melhores alunos. A partir de hoje, este óleo vai servir de matéria-prima para fabricarmos o nosso... Quê? Eu trago o AutoNação, que é uma iniciativa que tem como objetivo fomentar o aprendizado à robótica, através de metodologias do aprendizado da programação eletrônica, modelação e desde a capacidade de uma criança poder dar instrução a uma máquina. Este tocador aqui trabalha no sentido que vocês metem os ovos e com o tempo vocês vão poder ter os pintos, tipo com os ovos das galinhas, temos 21 dias, ovo de pato temos 30 dias, ovo de pomba temos 15 dias. A sociedade pode se beneficiar dessa máquina da seguinte maneira, metendo em nossas salas para diminuir o índice de mosquito, para não usarmos produtos químicos para não ser presidencial na nossa saúde. A sociedade pode se beneficiar para não ser presidencial na nossa saúde.